Você está na vibe de Prometeu. O futuro do trabalho é uma incógnita que intriga e desafia muitos profissionais. Como se manter atualizado e preparado para um cenário cada vez mais dinâmico, complexo e desafiador? Como se adaptar e se beneficiar das mudanças que estão acontecendo no ambiente de trabalho e nas relações de trabalho? No episódio de hoje, nós vamos te apresentar as respostas para essas questões, baseadas no artigo. As nove tendências que vão transformar o seu trabalho em 2024, escrito por Scott Engler, vice-presidente e líder de pesquisa da Gartner, uma empresa de consultoria e análise de dados. O artigo do Gartner revela as principais tendências que estão moldando o futuro do trabalho, com base nas pesquisas e insights da empresa. O artigo também oferece orientações e soluções práticas para as organizações e os indivíduos se adaptarem e se beneficiarem dessas tendências. Ficou curioso? Então fique atento, aumente o som e escute o resumo dos principais pontos abordados no artigo. Quem sabe você não tenha alguns insights com eles. E não se esqueça de curtir o episódio e acessar o link do artigo completo na descrição. Vamos lá! Para um melhor entendimento, agrupamos as tendências abordadas no artigo do Gartner em quatro temas. Primeiro tema, mudança na proposta de valor do empregado, EVP. O artigo fala sobre a mudança na proposta de valor do empregado, EVP, que é o conjunto de benefícios que os empregados recebem em troca do seu trabalho. O artigo mostra que os empregados estão buscando mais do que salário e segurança, eles querem flexibilidade, autonomia, aprendizado e propósito. O artigo sugere que as organizações devem personalizar e diversificar a sua EVP para atrair e reter os melhores talentos. Por exemplo, o artigo cita o caso da empresa Zappos, que oferece aos seus empregados a opção de escolher o seu próprio horário, o seu próprio local de trabalho e o seu próprio salário. O artigo afirma que essa estratégia aumentou a produtividade, a satisfação e a lealdade dos empregados. A mudança na proposta de valor do empregado, EVP, em resumo, traduz as tendências de aumento da demanda por flexibilidade e autonomia no trabalho, crescimento do trabalho remoto e híbrido, valorização do aprendizado contínuo e do desenvolvimento de carreira, e de busca por propósito e alinhamento de valores no trabalho. Segundo tema, aumento de habilidades críticas para gestores. O artigo fala sobre o aumento de habilidades críticas para gestores, que são as competências necessárias para liderar e motivar as equipes de trabalho. O artigo destaca que os gestores devem desenvolver habilidades como comunicação, colaboração, criatividade e inteligência emocional, para lidar com as mudanças e os desafios do trabalho. O artigo recomenda que as organizações invistam em treinamento e desenvolvimento para os gestores, para melhorar o seu desempenho e o dos seus liderados. Por exemplo, o artigo menciona o caso da empresa Google, que criou um programa chamado Project Oxygen, que identificou as oito habilidades mais importantes para os seus gestores, como dar feedback, apoiar o desenvolvimento dos empregados e ter uma visão clara. O artigo afirma que esse programa melhorou a qualidade da gestão, a retenção dos empregados e os resultados da empresa. O aumento de habilidades críticas para gestores, em resumo, traduz as tendências de necessidade de desenvolver habilidades de comunicação e colaboração, importância de estimular a criatividade e a inovação nas equipes, exigência de ter inteligência emocional e resiliência, e de responsabilidade de promover a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho. Terceiro tema, evolução de suposições de carreira. O artigo fala sobre a evolução de suposições de carreira, que são as expectativas e as aspirações que os empregados têm sobre o seu crescimento profissional. O artigo revela que os empregados estão buscando mais do que promoções e reconhecimento, eles querem oportunidades de experimentação, de mudança e de impacto. O artigo aconselha que as organizações ofereçam mais flexibilidade e variedade para os empregados, para estimular a sua inovação e a sua satisfação. Por exemplo, o artigo cita o caso da empresa Netflix, que permite aos seus empregados mudar de função, de equipe e de projeto, de acordo com os seus interesses e habilidades. O artigo afirma que essa prática aumentou a motivação, a criatividade e a produtividade dos empregados. Evolução de suposições de carreira. Em resumo, traduz as tendências de mudança de expectativas e aspirações dos empregados sobre o seu crescimento profissional. Busca por oportunidades de experimentação, de mudança e de impacto no trabalho. Oferta de mais flexibilidade e variedade para os empregados pelas organizações e de estímulo à inovação e à satisfação no trabalho. Quarto tema, experimentação e implementação de inteligência artificial. O artigo fala sobre a experimentação e implementação de inteligência artificial, que é a tecnologia que permite que máquinas e sistemas realizem tarefas que normalmente requerem inteligência humana. O artigo mostra que a inteligência artificial está transformando o trabalho, criando novas possibilidades e desafios para as organizações e os indivíduos. O artigo propõe que as organizações adotem uma abordagem estratégica e ética para a inteligência artificial, para maximizar os seus benefícios e minimizar os seus riscos. Por exemplo, o artigo menciona o caso da empresa IBM, que usa a inteligência artificial para melhorar os seus processos, produtos e serviços, como Watson, um sistema de computação cognitiva que pode responder a perguntas, analisar dados e fazer recomendações. O artigo afirma que a inteligência artificial pode aumentar a eficiência, a qualidade e a competitividade das organizações, mas também pode gerar questões éticas, sociais e legais que devem ser consideradas e resolvidas. Experimentação e implementação de inteligência artificial, em resumo, traduz as tendências de transformação do trabalho pela inteligência artificial e pela automação, criação de novas possibilidades e desafios para as organizações e os indivíduos. Adoção de uma abordagem estratégica e ética para a inteligência artificial pelas organizações e de maximização dos benefícios e minimização dos riscos da inteligência artificial. O que você precisa saber mais sobre o futuro do trabalho? Esses temas são importantes e relevantes para você, que quer se atualizar e se preparar para o futuro do trabalho, que está cada vez mais dinâmico, complexo e desafiador. Isso mesmo, e o artigo do Gartner tem uma mensagem filosófica subliminar que não deixa dúvida. O trabalho é uma forma de expressão humana que reflete os valores, as aspirações e as necessidades das pessoas. O trabalho é mais do que uma fonte de renda, é uma fonte de realização, de aprendizado e de contribuição para a sociedade. O trabalho é uma parte essencial da vida, que deve ser vivida com propósito, paixão e criatividade. Mas uma coisa é certa, o futuro do trabalho é um desafio e uma oportunidade para as organizações e os indivíduos, que devem se adaptar e se preparar para as mudanças que virão. O futuro do trabalho é uma realidade e não uma utopia, e as organizações e os indivíduos podem se beneficiar das tendências emergentes se souberem como aproveitá-las e gerenciá-las. O que você acha? Você concorda com as tendências apresentadas? Você se sente preparado para o futuro do trabalho? Deixe a sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar com os seus amigos e colegas. A sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a melhorar o nosso conteúdo e a nossa qualidade. Não seja deixado para trás. Na vibe de Prometeu, o conhecimento te liberta. Até a próxima!